Com o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre a situação da mulher na sociedade brasileira, o SESI promoveu uma semana com muita programação. O foco principal foi trazer à escola mulheres empoderadas da nossa sociedade mocoquense, em diversas linhas de segmento, dentro da política, dentro da defesa da mulher e dentro do empreendedorismo. Então nós pegamos algumas mulheres mocoquenses para conversar com os alunos sobre isso. O projeto traz biografia de mulheres que marcaram a história. Além deles estudarem biografias de mulheres que marcaram a história e colaboraram muito para essa mudança que a gente observa hoje da mulher brasileira dentro da sociedade, o objetivo é que eles tenham contato com pessoas reais, vamos dizer assim, de uma forma bem figurada, esse reais. Que eles possam pensar, não, aqui também nós temos mulheres que fazem sucesso, que fazem a história, nas quais nós podemos nos inspirar. E elas não fizeram a história à toa e sempre inspiram. Inclusive, assim, para as séries menores, para os alunos menores, nós trabalhamos a história da Malala, que é uma menina que está aí na luta em defesa da educação das mulheres. Então, Anne Frank também foi uma personagem que eles estudaram e também ficaram, assim, bastante emocionados com a história dela. São algumas das personalidades que foram estudadas. Rogéria comenta sobre como os meninos têm tido muito interesse. É legal perceber o quanto que eles se deixam sentir por essas histórias, né? E o objetivo da semana é que realmente essa reflexão traga uma ação, que é uma mudança de comportamento, né? Porque não adianta só ficar refletindo, lendo a biografia, olha que legal, elas fizeram, e continuar repetindo comportamentos, né? Que elas tiveram como objetivo mudar, entendeu? Então, assim, tem sim um interesse bastante, e não é só das meninas, né? Os meninos também, algumas coisas eles acham absurdo. Nós trabalhamos também em vídeos em que foram mostrados por que que algumas atividades domésticas são de meninas, né? Específicas de meninas. Por exemplo, lavar uma louça. Por que também os meninos não podem, né? E eles mesmos acabaram analisando situações que acontecem no dia a dia, na casa deles, né? As mulheres reais trazem histórias reais que inspiram. Eu acho, assim, que lógico que os anos me deram não só cabelos brancos, né? E rugas, mas muita experiência, né? Mas eu acho que a Tereza lá de trás, acho que é mais do que 23 anos, né? São 28 anos desde que eu abri a escola. A escola é a mesma Tereza, é que tenta realmente ser resiliente, tenta ser otimista e tenta ter muita esperança, né? Essas são as três características, aspectos que eu tentei falar muito pra eles, né? Nunca perder a esperança, sempre ver as coisas do lado positivo e ser resiliente. A aluna fica muito feliz em ter contato com a história da Tereza. Foi incrível, é muito interessante saber que na minha cidade, uma cidade tão pequena, tem uma mulher que lutou bastante desde o início, teve uma grande oportunidade desde pequena e aproveitou. E isso dá uma forma de a gente ver a vida de outro jeito. E é uma experiência, um espelho. E isso, pra mim, é uma coisa muito importante, porque ela acarreta no meu futuro. Então, ela é um presente. A forma como ela falou foi incrível. E Tereza fica muito feliz em poder falar sobre si mesma e reviver. Pensei assim, o que na minha trajetória de vida pudesse inspirar, pudesse trazer algo de bom pra esse adolescente. E aí, acaba ficando fácil, porque é a sua trajetória. Então, as meninas perguntaram, você precisa de data show? A gente não precisa de nada, porque é a nossa vida, né? É a nossa história. E aí, se torna uma coisa que até emociona, né? Porque você volta no tempo e vê todo o caminho que seguiu, né? E aonde a gente chegou. Então, foi muito gratificante. Foi muito prazeroso. Posso confessar isso. E a professora enxerga que as novas gerações estão evoluindo. Inclusive, eu acho que a escola tem colaborado muito com isso. Dessa reflexão, né? Dessa igualdade, não igualdade de forças, mas igualdade de direitos. E eu acho que a gente está próximo aí de uma mudança bem significativa para as próximas gerações.